A tela final é a sua última chance de manter a sua audiência assistindo seus vídeos. Olá, eu sou Wagner Minakawa, programador visual Dr. Filmora, e hoje eu vou te ensinar a fazer uma tela final muito fácil. Não sai do lugar, eu já vou te mostrar. Agora, no Filmora, você vai perceber que ele já possui algumas telas finais prontas. A gente vai aqui em modelos, aí você vai aqui embaixo de templates, você vai ver a aba YouTube e você vai ver que já tem aqui algumas telas finais prontas. E você pode usar essas telas pré-fabricadas pela equipe da Filmora e trazer ela aqui para a sua área de timeline. Quando você trouxe ela para cá, você vai perceber que ele traz também todos os arquivos necessários. E note, se você não vê nenhum diamante exposto aqui em alguma dessas telas, significa que todas essas telas são gratuitas para você usar. Note que nessa tela, você tem aqui um espaço para o seu botão de subscribe, ou seja, você tem um espaço para botar o argumento de tela final do YouTube, onde o usuário pode clicar para assinar a sua página. E você tem aqui, nesse cantinho aqui, uma tela onde você vai botar um link para o seu próximo vídeo. Lembre-se, tanto esse vídeo que está aqui à direita, você vai alterar. Essas aqui são imagens de exemplo. E você pode também alterar os textos. Vamos alterar aqui, vamos dar um duplo clique. Vamos lá, escrever em português. Obrigado por assistir. E aqui é a mesma coisa. Em subscribe, você vai colocar inscrever-se. Inscreva-se para ver mais vídeos. E agora, essa sua tela final pré-fabricada pelo Filmora já está com o seu texto em português. E você pode colocar ela assim no final do seu projeto. Existem outras telas finais, mas agora vamos lá que eu vou te mostrar a tela final que eu gosto de fazer. E agora vai uma dica. A primeira dica que eu vou te dar não é no Filmora, e sim no conceito de tela final. Nesse momento, quando o seu conteúdo terminou, evite dizer coisas do tipo Então muito obrigado por ter assistido. Ou ainda, nesse vídeo, eu falei sobre isso, sobre aquilo e aquele outro. Evite dar pistas para o seu público-alvo que o seu vídeo vai acabar. Não faça uma revisão sobre o que você falou. Caso o seu espectador precise revisar, ele vai voltar o seu vídeo e assistir de novo. Fazer assim é o mesmo que dar permissão para o seu público-alvo sair do seu vídeo. E adivinha o que ele vai fazer? Sim, ele vai sair. E agora, com o Filmora aberto, você vai trazer para a sua área de trabalho os arquivos que você precisa para fazer a sua tela final. Eu tenho já aqui o meu arquivo de vídeo, onde eu estou me despedindo e fazendo o meu CTA. Eu tenho aqui o meu arquivo de áudio, que eu vou usar para esse vídeo. Uma tela final é a sua última... Eu já trouxe para a minha área de trabalho, aqui para a minha seção de timeline, os arquivos que eu vou precisar. Eu tenho o meu arquivo de vídeo, eu tenho o meu arquivo de fundo, meu cenário de fundo, e eu tenho também o meu arquivo de áudio para esse vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa minha imagem, que é retangular 16x9, em uma imagem 1x1. Eu vou vir aqui na ferramenta de cortar e eu vou mudar a razão para 1x1. Vou tentar centralizar o máximo possível em mim. E está ok. É isso que eu tenho agora. Mas ainda está meio feio, está esquisito isso, né? Quadradão ali. Agora eu vou aqui em efeitos e vou buscar o efeito chamado máscara de imagem, essa que parece redonda. E vou arrastar ela exatamente para cima do meu vídeo. Agora você viu que o meu vídeo ficou redondo aqui, a borda do meu vídeo é redonda. Isso já está muito bom, já está bem mais agradável. Agora nós vamos fazer esse meu vídeo caminhar para o lado. Com essa linha de tempo do meu vídeo selecionado, eu vou aqui em adicionar chave ou keyframing e vou adicionar um keyframing para ele. E com o passar do vídeo, vamos colocar ali uns 4 ou 5 frames à frente, eu vou fazer essa minha tela já estar aqui no canto e estar menor e alinhada com o centro. E agora a gente ficou assim. Então, agora você já sabe o que está acontecendo aqui. Uma dica, lembre-se, as telas finais no YouTube, os argumentos de tela final no YouTube podem ser colocados a partir de 20 segundos para o final do vídeo. Ou seja, a sua tela final deve ter 20 segundos de duração no máximo. Fique atento para esse ponto. Então, o seu próximo passo é deixar todos os seus arquivos que vão estar na sua tela final com até 20 segundos. Para ajudar nesse parâmetro, eu vou selecionar a minha imagem de fundo e aqui no argumento de velocidade, eu vou deixar ele com 20 segundos. E agora eu sei que o meu arquivo tem que estar do tamanho desse arquivo de tela de fundo ou menor. E vamos cortar. Nós ficamos com esse resultado. Então, agora você já sabe o que está acontecendo aqui. Essa é a minha tela final. Mas eu ainda tenho mais algumas coisas que eu quero colocar aqui. Por exemplo, eu quero botar um pedido para inscrição e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, por favor. Eu quero também colocar um espaço para o meu próximo vídeo. Então, eu vou aqui em títulos, vou pegar o título padrão e vou colocar aqui na minha timeline, logo acima do meu vídeo. e vou procurar o ponto onde eu aponto para a tela dizendo que o link aqui do lado segue para um vídeo útil para você. E não se esqueça, eu vou deixar um vídeo bem útil para você. E eu vou editar esse título padrão. Como fazer capas para YouTube. Vou trocar a fonte para uma fonte mais bacaninha. Vou aqui em adesivos, vou pegar essa seta. Vou incluir um botão de inscreva-se. Então, agora você já sabe o que está acontecendo aqui. Essa é a minha tela final. E se você está com dificuldade para fazer uma capa para os seus vídeos, eu vou deixar aqui do lado um link de um material que vai te ajudar muito. Muito obrigado. Fui!